Música Há oito anos, a creche José Olímpio de Mello, localizada na central de abastecimento do Piauí, trabalha diariamente com filhos e sobrinhos ou netos dos permissionários da CEAP. Atualmente, a creche conta com 32 crianças de 1 a 10 anos de idade. A gente desenvolve o trabalho de pedagógicos, educativos, o trabalho com reforço escolar também com as crianças dos filhos dos permissionários. Além do trabalho desenvolvido na creche, o governo do estado investe em parcerias com o SESC, através de projetos itinerantes como o Odonto SESC e o Biblio SESC, que beneficiam diretamente os permissionários da CEAP. Isso é uma parceria da CEAP com o Mesa Brasil, com o SESC, que traz a leitura, traz o ato e a cultura da leitura, traz a escola para o estudante aqui dentro da CEAP. E com isso a gente também está evitando o trabalho infantil dentro da CEAP. O programa Biblio SESC consiste em uma unidade móvel de biblioteca instalada em um caminhão adaptado com acervos de mais de 2.500 livros, além de jornais e revistas, para receber os alunos e a comunidade. Eu gosto daqui porque eu já sei ler, mas aí eu quero aprender mais. Um projeto que mudou a rotina dos detentos da penitenciária Irmão Guido. Através da leitura, eles adquirem conhecimento no cotidiano da prisão. A iniciativa é coordenada pelo governo do estado, com o objetivo de incentivar e suprir a carência literária dos detentos. Eles passam 30 dias com o livro, e aí ao final desse período eles devolvem o livro com uma resenha e tem uma roda de conversa, que é onde eles falam um pouquinho do livro, da experiência e tudo mais. Não fico com a mente vazia, não sofro, não tenho tristeza, porque eu me encalho no livro e para ali eu caio mesmo de coração. É ter alma livre, né, que faz com que a gente se ressocialize. Com a demanda e a boa aceitação, a Secretaria Estadual de Justiça resolveu expandir o projeto para as demais penitenciárias do estado. Cada penitenciária vai ter um módulo com bibliotecas, com livros adequados, com cadastro, para que isso sirva também para a remissão de penas. Nosso desafio é trabalhar em favor da humanização e acreditando nas pessoas. Ampliando o projeto Leitura Livre, a Secretaria de Justiça iniciou uma oficina ministrada pelo ex-detento e escritor paulista Luiz Alberto Mendes, hoje autor de dois livros e um exemplo de superação. Quando eu descobri os livros, a minha vida modificou-se totalmente. Eu comecei a ter outras histórias de vida. Os livros me salvaram, me salvam e me salvarão sempre. Programa de Escolas em Tempo Integral na Rede Estadual do Piauí é executado em 42 unidades de ensino e beneficia mais de 11 mil alunos. Fomenta a educação, que tem alcançado melhorias nos índices de qualidade, como acontece no Centro de Ensino Fundamental, professor Milton Aguiar, localizado em Teresina. O tempo integral, sem dúvida, é a escola do futuro. Nós passamos de um IDEB de 2.9 em 2009 e chegamos em 2013 a um IDEB de 5.3. A gente propõe aulas, mega aulas, aos sábados. Reforço ao IFIP, à Prova Brasil, todo mundo se empenha nesse setor para que o aluno se possa desenvolver. E está aí o resultado. Também em Teresina, a Escola João Henrique de Almeida Souza conta com 329 estudantes do ensino médio. E grande parte desses jovens vem se destacando em importantes projetos, como a Olimpíada Brasileira de Matemática. A gente trabalha no início do ano, unir velamento, puxando deles esses conteúdos que são necessários para que eles consigam aprender o conteúdo do ensino médio. E aí depois entra com o trabalho do COTI, que são oficinas de professores de matemática, para que esses meninos consigam já ir vendo com antecedência questões que caem na Olimpíada. Aqui no Centro de Rio Henrique funciona não só com a Olimpíada de Matemática, mas também com a de Física. Agora com a Olimpíada Nova, com a Olimpíada de Foguete, sempre tem um apoio. Você tem a assistência dos professores para poder conseguir um mérito. É um orgulho estar nessa escola, ter esse trabalho por ser uma escola de ensino público e ter esse trabalho e tanta preocupação com nós, alunos.